sempre muito bem vindo a um box review traço análise teste do magic fan veio da china tá vendo aqui ó china post declaração dele baratinho paguei mais caro o transporte do que o aparelho aparelho paguei 14 reais de transporte 26 reais só por uns 30 e poucos reais tudo então vou deixar o link na descrição de onde eu comprei e vamos abrir e vamos cortar vamos cortar vamos cortar a parada aqui o filho como é que faz um cara duas capas velho poxa bem cortando errado não é como é que veio mas vem bem embalado mas como sempre correr sempre dá um jeito de dar aquela amassada básica na caixa que tem aqui vamos ver o que tem aqui vamos ver fica comigo nesse um box vai ver um pouco dele funcionando entendeu esse magic fan tá temos aqui a caixinha caixinha temos aqui algumas especificações dele tipo de cor dele é azul vamos dar no foco foco isso mudar no foco tipo dele é azul é galera o tipo de carregamento dele é 5 volts ou seja pode colocar para carregar é num cabo comum né e 56g não faça a mínima idéia que deve ser a gente vai testar pra ver tem um código de barras aqui o modo de funcionamento tem o que é recorde você vai usar o que é recorde para poder baixar essa aplicação aqui ó vou colocar aqui depois a aplicação você vai usar o nfc que tem que passar por trás do aparelho e pronto está a produção mensagem e o aparelho é esse aqui ó então ele vem com a cordinha que deixou dá um zoom que olha que essa cordinha você não perder é do lado só que tem os leds tá vendo análise bem caprichada pra vocês do outro lado tem nada é só um plástico quando você liga ele gira legal acende esse led aqui acende esse led também quando começa a carregar e você aperta aqui ele vai ter um corte na imagem que agora ó e ele já vai voltar funcionando pra vocês olha que legal olha que legal cara então não tem muito mais o que tirar já tiramos a caixa mostrando pra você como é que funciona tem esse aqui que eu achava que era um botão mas não é um botão e é o que esse aqui é um lugar onde vai um parafuso tá vendo o material dele bem simples se vocês querem ver um vídeo depois deixa nos comentários eu quero ver um vídeo ele por dentro como é que é de repente tá curioso como é que funciona por dentro faço um vídeo pra vocês é um plástico bem simples só funciona desse lado aqui os leds em e você ligou tá lá tá funcionando google zapj info acesse o site e compare mais coisas loucas que eles falei que maravilha e ele vai trocando ó já trocou de novo e vai trocar de novo de um like é isso chega a ver esse vídeo até aqui vou deixar mais algumas especificações o que que eu passei de raiva com ele que além do boxe pode também acompanhar um pouco o review junto e eu deixei um review bem grande da minha frustração com ele das dores de cabeça que eu passei com ele beleza valeu ó pra você que tá sofrendo aí ó você colocou lá escreveu o que você quer escrever dá ok e passa e nada agora já tá funcionando o ó ó ó ó ó então tá não tá funcionando né ó ó ó o que que eu vou fazer agora vou tirar capinha ó 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 eu vou gravar Vou tirar a capinha dele Vou passar aqui Agora deu, tá vendo? Agora eu posso ligar aqui Tá vendo? Vem um barulhão no fundo Os caras conversando Bala no corredor ali Aqui você dá o foco Entendeu? Vê se tá contando um negocinho aqui Isso, tá contando aqui Não vou dar foco pra ninguém Compre esse bichão aqui e não funciona A gente tentou ligar ele pelo cabo SD Cadê o cabo SD? Cabo SD Tinha um cabo SD branco aqui Isso, pra esse cabo aqui O cara tá até usando pra ligar no celular Eu roubei de você Isso, o que a gente fez? A gente plugou aqui Plugou no computador E o software não reconheceu, ele só reconheceu que tá carregando Mas tem um programinha que eu baixei Deixa eu ver se eu tenho ele aqui Pra abrir com vocês E Downloads Não, ele vai tá lá em casa o programinha Mas eu baixei o programinha igual eu vi nos vídeos lá E não funcionou Aí o que a gente vai fazer? Tentar ligar ele pro NFC Meu celular não tem NFC Maravilha A gente baixou o programinha por aqui Tem esse QR Code Mas esse QR Code vai abrir esse aplicativo aqui Você vai baixar Ele baixa junto com esse outro aqui também Tudo em chinês Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês verem Esse aplicativo aqui é o que tem que tá instalado É o LED Mas primeiro ele vai baixar esse aqui E através dele que você vai baixar o 360 Aqui ó Esse QR Code vai abrir isso aqui Deixa eu dar um skip aqui Como se soubesse né Que tá escrito né Ó Vamos voltar aqui É como se fosse uma Play Store só que chinesa O que a gente vai fazer? Vai clicar aqui E vai pedir pra baixar esse LED aqui ó Ele já aparece baixando lá Através desse QR Code Você vai colocar aqui o celular Valeu QR Code Vai baixar esse aplicativo E dentro desse aplicativo vai ter o aplicativo LED Você clica aqui Escreve tudo que você tem que escrever E você vai vir aqui em OK Na hora de passar nesse celular aqui É o NFC dele aí embaixo Você passa aqui ó Ó Detectou Já transferiu todas essas informações pra ele ó Deixa eu mostrar funcionando E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto